Olha só, com o aumento da taxa Selic, os empresários de Birigui estão muito preocupados com o atual cenário econômico, principalmente para o ano que vem. É porque pode acontecer a estagflação, que é chamada, que é quando a economia retrai e a inflação sobe. E automaticamente o que acontece? O consumo diminui e cai. As incertezas aumentam ainda mais, já que 2022 é um ano de eleições. Fim de ano de incertezas. É assim que o empresariado define o atual momento da indústria. Em Birigui, cidade considerada a capital do calçado infantil, as vendas não estão saindo como previstas. E um motivo tem preocupado ainda mais, o aumento da taxa básica de juros, a Selic. Na última semana, o índice passou de 7,75% para 9,25%. Nós temos duas consequências principais. A primeira delas é o encarecimento do crédito, porque à medida que a Selic sobe como subiu, o crédito fica praticamente inviável, porque se torna muito caro. E temos um outro fator que acontece, não a tão curto prazo, mas que acontece logo, que é a queda do consumo. A gente sabe que o aumento da Selic sempre causa mais transtornos do que resultados. E isso é motivo de muito sofrimento para a nossa classe empresarial. E a previsão para o ano que vem é de novo aumento. Por isso, os empresários do setor calçadista de Birigui já estão se preparando para um período ainda mais difícil. Chega com muitas incertezas. Realmente, nós temos só interrogações. Mas, como todo bom brasileiro, nós somos esperançosos. E a gente vai continuar lutando e com algum nível de certeza de que será melhor do que esse ano. Principalmente porque nós cremos que a pandemia praticamente passou e que nós vamos conseguir, sim, que o mercado trabalhe, todos estejam ocupados, que o emprego de alguma forma seja retomado e, com isso, haja mais renda para o consumo. Economistas preveem ainda um ano de dificuldades em 2022. É a chamada estagiflação, quando há o aumento da inflação e a retração da economia. E as incertezas aumentam ainda mais, já que em outubro acontecem as eleições. Dificuldades do ponto de vista que nós temos uma inflação alta que passou de dois dígitos, ou seja, acima de 10% ao ano, a inflação oficial, que é o IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, uma queda no produto terno bruto que ainda está positivo, mas a semana após semana a previsão do crescimento do PIB vem diminuindo e há algumas consultorias colocando como recessão. Ou seja, que nós teríamos em 2022 um PIB negativo, que a economia nós chamamos de recessão. Ainda segundo o economista, o aumento da taxa Selic tem por objetivo controlar a inflação. Mas isso afeta o crescimento da economia, já que o crédito fica mais caro e há uma desaceleração do PIB, o produto interno bruto. Você tem menos circulação de dinheiro, isso impacta no comércio, a indústria produz menos, os seus fornecedores, então é um efeito em cadeia que vai gerando uma desaceleração da economia e uma queda do produto interno bruto. Por isso, a dica do especialista é de que as pessoas pisem no freio e economizem no começo do ano. É importante as pessoas evitarem o uso do cheque especial, crédito, compras desnecessárias. Agora é hora de segurar um pouquinho, de pensar bastante atenção, planejar em relação às suas necessidades para o ano que vem, para poder observar o comportamento da economia no percorrer de 2022. Já para os empresários, a dica é se reinventar, principalmente em momentos de crise. Se reinvente, é muito difícil a gente se reinventar, porque depois de muito tempo na indústria, a gente tem um certo sossego, a gente tem de alguma forma um conforto, mas a gente tem que deixar esse conforto de lado, se reinventar, porque se a gente não se reinventar, certamente vamos morrer. Vale para a indústria e a dica vale para a vida também, né?